Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Uma briga entre estados, na qual as empresas ficam do lado de quem cobra os menores impostos. Essa é a chamada guerra fiscal. O presidente Michel Temer sancionou lei para pôr fim a essa disputa e evitar que empresas mudem de estados por causa dos benefícios fiscais. Roberto é dono desta empresa atacadista de material de construção de Brasília há mais de 30 anos. Ele emprega 500 pessoas, mas tem dificuldade para vender para outros estados. Os empresários fora do Distrito Federal recolhem menos impostos e os produtos acabam ficando mais baratos do que os de Roberto. Um problema que atinge todos do setor no Distrito Federal. Na nossa base foram diminuídas 600 empresas, 10 mil empregos diretos e uma arrecadação em torno de 1 bilhão e 300 nesse período. Para atrair investimentos, os governos estaduais oferecem impostos menores para as empresas. Com a redução, as companhias acabam optando pelas regiões que oferecem mais vantagens. A chamada guerra fiscal acaba prejudicando a arrecadação de tributos no país e provocando desemprego em determinadas regiões, na disputa entre as unidades da federação. O Distrito Federal era a unidade da federação mais prejudicada com a guerra fiscal, porque a legislação impedia que o governo local concedesse benefícios para atrair empresas. Isso fez com que várias companhias mudassem para outros estados. Nós perdemos muitas empresas que saíram do Distrito Federal porque não tínhamos competitividade justamente no ICMS, que é o grande instrumento, a grande arma da guerra fiscal. Nós perdemos ao longo do tempo um grande conjunto de empresas que representam 10 mil empregos, que representam milhões, bilhões de reais, se somarmos tudo, em perda de arrecadação. E agora o Distrito Federal também vai poder conceder benefícios. Uma lei sancionada pelo presidente da república traz regras para os estados concederem descontos e impostos para atrair empresas. O objetivo é diminuir o impacto da guerra fiscal. Com a nova legislação, as isenções que já foram concedidas serão reconhecidas, permitindo a prorrogação por um prazo que vai de 1 a 15 anos, de acordo com o setor. A lei vai trazer transparência na concessão de descontos e impostos. É uma boa sinalização para que os estados possam resolver boa parte dos seus conflitos e guerra fiscal. E o governo anunciou hoje cerca de 7 bilhões de reais referentes à nova remuneração das contas do FGTS para o trabalhador brasileiro. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Wok, informou que 88 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer, nesses 50 anos de existência do FGTS, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do FGTS. Isso, para nós, é importante, porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Esses 88 milhões de brasileiros possuem hoje cerca de 245 milhões de contas do FGTS. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o trabalhador brasileiro tem obtido várias conquistas. Ele destacou que a aprovação da reforma trabalhista já tem trazido avanços na geração de empregos no país. A expectativa positiva para o mercado, depois de dois anos de queda seguida no emprego, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. No primeiro semestre de 2016, fechou no Brasil mais de 600 mil postos de trabalho. E agora, nesses primeiros sete meses de 2017, nós já comemoramos 103 mil postos de trabalho positivo. E o presidente Michel Temer disse que, além da liberação dos saques das contas inativas do FGTS, que colocou na economia mais de 40 bilhões de reais, os trabalhadores conquistaram também uma melhor remuneração do FGTS com a distribuição dos lucros do fundo. Hoje, nós celebramos mais uma conquista dos trabalhadores brasileiros. Convenhamos, é a primeira vez que os lucros do fundo de garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. Isso é que é tratar, pensamos nós, os trabalhadores, com respeito, sem paternalismo. Isso é que nós fazemos, não é? Aliás, sempre fazendo, meus amigos, uma distinção muito clara entre as medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã. E eu as distingo das medidas ditas populares. Estas sim, praticadas hoje para ter o reconhecimento popular muito tempo depois. E é o que nós temos feito. E o presidente Michel Temer participou também hoje da assinatura de dois acordos de cooperação entre a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. O objetivo dos convênios é diminuir conflitos judiciais entre a União e os Estados e fortalecer a defesa do Brasil no exterior. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer ressaltou que os convênios vão fortalecer o Pacto Federativo do Brasil. Foram assinados dois acordos. Um deles tem o objetivo de fortalecer a defesa jurídica do Estado brasileiro no exterior em entidades do sistema interamericano de direitos humanos. A ideia é promover uma atuação mais próxima e integrada entre os representantes jurídicos dos Estados e da União. O país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que de fato ele merece, trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação. Falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação também de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores gerais de Estado. O outro termo assinado pela AGU e pelas procuradorias pretende diminuir conflitos judiciais entre a União e as 27 unidades da federação. A ideia é estimular a solução desses conflitos por meio de conciliações. Essa possibilidade de ter uma Câmara de conciliação vai no encontro de um novo direito, que é este, não aquele do sim ou não, do direito binário, mas do direito que se chega pela conciliação. O acordo define ainda a criação do Fórum Nacional de Advocacia Pública, que vai atuar na busca de soluções alternativas para reduzir os litígios. Para o presidente Michel Temer, que acompanhou o ato, a medida fortalece o princípio federativo. Os advogados públicos são aqueles que são chamados para uma causa pública, não é? E os advogados públicos têm que ter esta consciência. Estou dizendo obviedades aqui, mas são obviedades que muitas vezes devem ser repetidas, repisadas, afirmadas e reafirmadas. Então, eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos, que dão uma integração extraordinária, pautados pelo princípio federativo. Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada estado, mas se unem, se reúnem em torno do conserto nacional e, particularmente, com a União Federal. Ou seja, sumam a União Federal com os estados brasileiros, cada um conservando a sua autonomia. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto